Música Olá, muito boa noite pra você. Prefeitura de Patos de Menas recua de novo. Depois de dispensar profissionais da saúde da linha de frente, volta a recontratar. Mas quem ficou de fora quer entender quais critérios. Surto de Covid-19 em asilo de patrocínio. Música Vamos mostrar também, hoje a gente vai falar sobre a capela lá em patrocínio, que está sendo utilizada para poder abrigar estes idosos, né? Que tiveram aí este surto nessa casa aí de idosos da Covid-19, né? Vamos mostrar também que o novo decreto com regras mais rígidas entra em vigor em Patos de Menas e provoca reação entre comerciantes. Passageiros do transporte coletivo de Patos de Menas cobram fiscalização para superlotação de ônibus. Depois do hospital de campanha, pacientes reclamam de lotação na clínica de especialidades. Vamos também falar da fabricante alemã da Ivermectina, que diz que não há evidência de eficácia para o uso do medicamento contra a Covid-19. E ainda, motorista de caminhão morre em acidente no local conhecido como Curva da Morte, na BR-365. Duas pessoas ficam feridas em acidente no bairro Caramuru. E é alto o índice de acidentes neste local e os moradores estão pedindo providências. Tem ainda a nossa análise de notícias e muito mais no NTV News, que começa a partir de agora. Um motorista de 44 anos morreu nesta sexta-feira em mais um grave acidente no local conhecido como Curva da Morte, na BR-365. Ele perdeu o controle de direção do caminhão que dirigia e tombou na pista. A vítima é Silvio Augusto dos Reis Neves, de 44 anos. Segundo as informações da equipe do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal, o fato aconteceu por volta das quatro da tarde, no quilômetro 393 da BR-365, local conhecido como Curva da Morte. O caminhão, com placas de Boituva, São Paulo, seguia sentido Varjão de Minas a Patos de Minas. E ao fazer a curva, possivelmente pelo excesso de velocidade, perdeu o controle da direção e tombou na pista. A equipe do Corpo de Bombeiros verificou que o motorista estava por baixo da cabine, o que indica que possivelmente ele caiu para fora da janela e foi atingido pela cabine do veículo. Imobilizamos duas guarnições, uma de resgate e uma de salvamento. E ao chegarmos aqui, constatamos que a vítima estava abaixo da cabine, entre o solo e a cabine. Fizemos uma avaliação inicial na vítima e constatamos que ela estava com o crânio soterrado por baixo da cabine. E, aferindo seus sismais vitais, constatamos que ela já estava em óbito, não havia nada que pudesse ser feito. O caminhão provavelmente não conseguiu realizar a curva, estamos apurando ainda a velocidade, a perícia técnica chegará ao local ainda, mas a princípio ele não conseguiu fazer a curva e veio a tombar. O caminhão estava carregado com cascos de cerveja vazios. Devido a posição do veículo na pista, o trânsito precisou ser controlado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal para evitar que novos acidentes acontecessem. Como o veículo se quedou inerte na contramão de direção, ele acabou bloqueando o trânsito, a PRF fez um trabalho de divisão de fluxos e está trabalhando agora com os dois fluxos funcionando normalmente. A princípio nós fizemos um trabalho de meia pista, mas a região aqui é de muitas curvas, e acaba que a fila de veículos poderia ocasionar um novo acidente. Então nós conseguimos subdividir a pista e agora estamos conseguindo fluir o fluxo em dois sentidos. O local é bastante movimentado e já foi cenário de diversos acidentes. Logo, a Polícia Rodoviária Federal reforça a necessidade de se atentar aos cuidados no trânsito para evitar que situações como essa se repitam. Essa região tem sido palco frequente de acidentes, muitos deles ocasionados por imprudência, alguns por ultrapassagem devida ou outros como esse, provavelmente por excesso de velocidade. Então a gente deixa o aviso que reduz a velocidade, principalmente sob pista molhada. Então a prudência ainda é o principal fator de prevenção de acidentes na rodovia. O acidente envolvendo carro e moto foi registrado nesta sexta-feira no bairro Caramuru, em Patos de Minas. Duas pessoas ficaram feridas. O local é movimentado e já foi cenário de outras ocorrências, como a registrada hoje. O acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Tupinambás e Carijós, no bairro Caramuru. Segundo essa testemunha, a motociclista seguia pela rua Tupinambás, quando ao fazer o cruzamento com a rua Carijós, não viu que o motorista seguia pela via e bateu no carro. Isso aconteceu como sobrou a sinalização, que aqui está pouca. A moça não viu a parada obrigatória, porque do lado tem oficina de mecânica, tem muitas coisas. Fica muito carro parado, a sinalização é pouca. A moto ficou presa a uma placa e os estilhaços ficaram espalhados pelo chão. Tanto o motorista quanto a motociclista ficaram feridos, foram atendidos por uma equipe do SAMU e encaminhados ao hospital. Marcos explica que não é a primeira vez que acidentes como este acontecem nesse local. Os condutores passam em alta velocidade e apesar de haver sinalização, a falta de poda nas árvores e os veículos estacionados em ambos os lados atrapalham a visibilidade, o que contribui para a causa de acidentes. Que possa estar pondo quebra-mola para nós, sobre as árvores também, as árvores estão incomodando, as árvores ficam grandes, estão pedindo aos vizinhos, toda a população para estar cortando as árvores, porque tiram muitas visões das placas. E estão pedindo a sinalização porque está acontecendo acidente de ar hoje, não é ver acontecer um acidente grave isso, aonde o senhor estava com a filha dele. A Receita Federal aperta o cerco contra a sonegação de impostos e irregularidades agora no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A operação Domus já foi deflagrada em outras regiões e quem conta os detalhes é o repórter Matheus Borges. Em um primeiro momento foram enviadas 3 mil cartas de convocação para os contribuintes do Sul de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, orientando e recomendando que promovam as autorregularizações de suas edificações sem sofrerem nenhuma penalidade. Estes contribuintes que não regularizarem espontaneamente as pendências serão incluídos em procedimento fiscal e caso constatada alguma irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias sobre as suas obras de construção civil, ficarão sujeitos a autuação com incidência de juros moratários e ainda de multa com percentual variável de 75% até 225% sobre o valor das contribuições devidas e ainda podem, conforme o caso, sofrer sanções na esfera penal, com encaminhamento de representação fiscal para fins penais ao Ministério Público Federal. A operação, cujo nome é uma alusão à residência urbana das famílias prósperas da Roma Antiga, segue por prazo indeterminado, alcança as construções residenciais e comerciais e em breve será estendida às demais regiões do Estado de Minas Gerais. Os preparativos para essa operação foram iniciados pela Receita Federal em 2020, a partir dos cruzamentos de seus dados dos sistemas informatizados obtidos por pesquisa de campo informações prestadas por cartórios de registros imobiliários e pelas prefeituras municipais que estão obrigadas a fornecerem ao fisco mensalmente a relação de alvaraz para construção civil e de documentos de habite-se concedidos. No sul de Minas Gerais, o resultado parcial da operação apontou o recorde de arrecadação da Receita Federal em Varginha no mês de novembro, com R$ 3.280.040 arrecadados e dezembro, com R$ 4.023.277,26. Houve um incremento de aproximadamente 28,6% na arrecadação de dezembro de 2020 em relação ao mesmo mês em 2019. Vale ressaltar que a contribuição previdenciária sobre as obras de construção civil é uma importante fonte de arrecadação para a Previdência Social, que garante aos seus segurados várias formas de proteção na velhice e na incapacidade também para o trabalho, além da importância econômica na geração de renda e também na redução da pobreza. Para a regularização da obra de construção civil de pessoa física, o responsável pela edificação deve preencher e transmitir pela internet a Receita Federal do Brasil a declaração e informação sobre a obra. Em seguida, o contribuinte deve prosseguir emitindo o aviso de regularização de obra, o ARO, imprimindo e recolhendo a respectiva guia de Previdência Social, chamada aí como GPS, cujo vencimento ocorrerá no dia 20 do mês, subsequente àquele da emissão do ARO, ou ainda o parcelamento do valor calculado após o prazo de vencimento dessa guia. Em algumas situações, o ARO somente pode ser emitido pela equipe de rectaguarda da Receita Federal do Brasil e o contribuinte deve enviar a documentação para a Caixa Corporativa através do e-mail atendimento rfb.06 arroba rfb.gov.br A seguir aqui no NTV News, a repercussão do decreto municipal com regras mais rígidas para o comércio em Patos de Minas. Há quem desaprove as medidas. Entrou em vigor nesta sexta-feira o novo decreto de Patos de Minas que endurece algumas regras aí com relação à Covid-19. Na tentativa de evitar a velocidade de transmissão da Covid, basicamente os serviços essenciais ficarão fechados aos finais de semana. O decreto sobre o fechamento de bares e restaurantes caiu como uma bomba para os empresários. Muitos não estavam preparados para a nova realidade. O dono dessa esfirraria está preocupado. Disse que vai ter prejuízos. O trabalho é de 17 às 23 horas. Esse horário eu estou fechando. É 30% do faturamento só. Aí eu te faço a pergunta. Você consegue sobreviver com 30%, tendo seis funcionários, pagando os impostos direitinho, fazendo tudo de acordo com a lei? Álcool em gel, tudo arrumadinho aqui, tudo em distância. Aí você paga o pato para os grandes. E os grandes não são afetados em nada. Só a gente que é pequeno. Para ele, fechar bares e restaurantes à noite não é uma solução. Afinal, muitos encontros de amigos irão continuar acontecendo em casa. O povo vai aglomerar em fases, em sítios, em casas. É a mesma coisa. Vai ficar pior. Porque para eles vai ser melhor. Porque eles vão vender mais. A pessoa não pode sair. É só isso. A gente fica revoltado. Porque o mesmo encargo que eles têm, o meu é muito maior. Porque eu sou pequeno. E eu dou emprego para cinco, seis pessoas. Em muitos bares e restaurantes, comerciantes não quiseram gravar entrevista. Mas comentaram sobre a atitude do prefeito do fechamento do comércio à noite. Esse aqui, por exemplo, ele já encerrou as atividades. Inclusive, está investindo no delivery. Já esse de cá quis continuar com as atividades no último dia que pode abrir. Segundo a proprietária com quem eu conversei, serão 30 mil reais de prejuízo em 15 dias de fechamento. Bares e restaurantes só podem permanecer com atendimento liberado das 9 às 18 horas. Aos sábados e domingos, sem atendimento presencial aos clientes. Funcionando apenas no sistema de delivery, com entregas. O funcionamento das agências bancárias fica mantido de 10 às 3 horas da tarde. E as lotéricas podem permanecer trabalhando aos sábados. As academias terão permissões para os atendimentos das 5 horas da manhã às 7 horas da noite. Os salões de beleza poderão atender de segunda a sexta, de 9 às 18. Os eventos sociais ou corporativos estão proibidos no município. As demais atividades comerciais terão funcionamento de 9 às 6 horas da tarde, de segunda a sexta. Permanecendo fechadas no sábado. O dono dessa academia terá cerca de 40 alunos prejudicados com o novo decreto. Foi um baque, assim, foi um susto pra gente. A gente não esperava isso no momento. Mas devido a crescente, né, a pandemia, os casos cada dia mais altos. Tendo muito caso cada dia. Foi um baque tão grande que a gente meio que pegou de surpresa, né. Fechar imediatamente esse horário pra os alunos ficam sem entender. Que não foi avisado com antecedência. Um prejuizinho bom, viu. Bastante alto. Mas temos que, conforme a lei, né, tá pedindo. Porque é melhor perder duas horas do que perder o comércio inteiro, o horário fechado, entendeu. Mas, por enquanto, igual tá lá no decreto, pelo menos no início, né, 15 dias. Vamos ver como vai ser. A gente vai mexendo os pauzinhos. Vamos ver conforme os alunos vai pedindo também. A gente vai conversando com eles. Pois é, há comerciante que reconhece que é preciso agir. Mas, por outro lado, não sabe como vai lidar com o prejuízo. Pois é justamente no final de semana que aumenta a clientela. Pelas ruas, as medidas publicadas no decreto de número 4.992, de 4 de fevereiro de 2021, foram relativamente aceitas. Tendo em vista a alta nos casos de covid-19 no município e a urgência em amenizar a situação. É, nós estamos numa situação muito complicada. Não eram todas as lojas que estavam respeitando, né, todas as regras certinhas. E eu acho que, infelizmente, no momento que nós estamos vivendo, né, dos hospitais estão todos cheios. Vai ter, sim, que respeitar e cumprir essas regras. Se a gente não tá doente, mas tem, né, as pessoas que podem adoecer, né. Então, toda medida que puder, né, ajudar, né, é bom. O covid tá demais, o trabalho no hospital, eu sei como é que tá, tá lotado. Então, se a população tivesse mais consciência, melhoraria bastante. Fica determinado que lojas, em shoppings e galerias passam a funcionar no horário de 10 às 18 horas de segunda a sexta-feira, com a opção de delivery nos fins de semana. Supermercados e atividades semelhantes deverão funcionar de 7 às 22 horas. Salões de beleza poderão atender de segunda a sexta-feira, de 9 às 18 horas. E demais atividades comerciais terão funcionamento das 9 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Além de ficarem fechadas aos sábados. Para os empresários, apesar de entenderem a urgência das medidas adotadas, é difícil negar que haverá prejuízos no setor comercial. Piora, prejudica. Por quê? Porque nós temos que reduzir a nossa carga horária, né. O decreto saiu que é das 9 da manhã às 18. E no sábado não é pra gente abrir. Ou seja, o nosso fluxo maior é final de semana. Então acaba que prejudica, né, um pouquinho em relação a isso. Mas a gente entende o outro lado. Se é pro bem, né, de todo mundo, se é pra favorecer a população, ajudar, né, num bem comum, a gente abraça, né, com o maior prazer esse novo momento, né. Acaba que prejudica um pouco nos fins de semana, né. Pois o sábado é quando nós temos o maior movimento aqui na barbearia, né, o fluxo maior de clientes. Embora sejam todos agendados, né, mas nós entendemos que se é pra melhorar, se é pra contribuir, colaborar, né, com a sociedade, com essa doença que a gente tá enfrentando, essa pandemia, a gente acredita que vai ser bom pra todos. A gente tem mesmo que dar uma parada, porque já teve dias melhores, hoje tá piorando muito, né, a situação nossa não tá boa. Então, assim, em relação a essa pandemia, né, eu acho que ela agiu certo, assim, vamos começar por aí, entendeu, fechando, infelizmente. Depois do intervalo aqui no News, a gente mostra que a entidade assistencial pede ajuda pra continuar com portas abertas e auxiliar mulheres viciadas em álcool e drogas. E rapaz é detido, suspeito de esfaquear o próprio pai em Patos de Minas. A alimentação do rebanho é o componente mais importante pra se chegar ao custo da produção do leite, mas é a alimentação também que garante a produtividade de qualidade do produto, pois é uma alternativa é apostar na silagem até para a diminuição das despesas. A silagem de milho, um alimento tradicionalmente utilizado na pecuária leiteira no Brasil, deve ser produzida com eficiência e alta qualidade. O contrário gera baixa produtividade no rebanho e aumento dos custos alimentares, devido a maior necessidade de compra de insumos. O Rodrigo, que é produtor rural, começou a colheita nesse mês. Foram 74 hectares plantados e a expectativa é de 50 toneladas por hectare de silagem produzida. A gente plantou milho no final de outubro, a gente começou praticamente dia 21 de outubro, gastou uma semana pra plantar, então foi no finalzinho de outubro. E quando a gente vai escolher o ído do milho, a gente sempre fica atento a escolher um que tenha uma boa qualidade, não só a produtividade, mas que tenha também a qualidade da silagem. É uma análise bromatológica boa. E a gente escolheu o ído, o ído que a gente escolheu, ele tem, a janela de corte dele é mais ou menos com 100, 105 dias. Então agora a gente já está colhendo no ponto certo dele. A expectativa nossa é que produz por volta de umas 50 toneladas, mais ou menos, 50, 50 e poucas toneladas. O processo de produção é dividido em três etapas. A primeira, o plantio e a condução agronômica. A segunda é a da colheita e encilagem. E a terceira, a de desensilagem e fornecimento. Após o plantio, o milho passa pela enciladeira, na qual é triturado em pequenas partículas. A gente procura cortar sempre no ponto certo dele, observar bem a matéria seca da planta, observar a linha do leite, para não cortar nem muito cedo, para não perder muito parte nutritiva do grão. E nem cortar muito seco, para ficar uma matéria muito seca, alta no silagem, é um teor de fibra de mais estabilidade. Então, a gente sempre procura cortar no ponto certo, se o clima ajuda, se a máquina está disponível para cortar. E depois que está cortado, a gente traz para cá nos caminhões, a gente vai colocando. E o cuidado aqui na hora aqui é na compactação. Então, o silo tem que ser bem compactado. Para o silo, a silagem é um meio viável em relação a custos gerados na produção de leite. E para o animal, é um alimento rico em fibras e nutrientes que auxiliam na produção e melhoram na qualidade do leite. É importante a silagem para o gado de leite, porque o produtor de leite não vive sem a silagem, sem o volumoso. Hoje, a maioria dos animais são todos confinados. Então, você tem que ter uma fonte de fibra, uma fonte de volumoso. E a mais barata, assim, a mais acessível para todos, é a silagem de milho. O posto de assistência Chico Xavier, que ajuda pessoas da sociedade, mulheres viciadas em álcool e drogas, está com dificuldades para continuar os trabalhos. O Rafael Ribeiro conta os detalhes. Pois é, o centro de assistência Chico Xavier cuida de várias pessoas, crianças, jovens, adultos. Nessa casa, por exemplo, aqui de assistência, localizada na rua Pernambuco 1010, no bairro Cristo Redentor, são realizadas várias atividades. Inclusive, tem também uma casa de assistência a mulheres que querem sair do mundo das drogas. É o lar que acolhe essas mulheres. O posto Chico Xavier, ele atende crianças, adolescentes e idosos. Hoje, nós temos em torno de 80 a 100 crianças e adolescentes cadastradas no nosso projeto, que acontece segunda a sexta-feira. E aos sábados, nós atendemos famílias carentes do bairro e próximo também. Com a pandemia, o nosso público aumentou. Eram 22 famílias cadastradas, hoje estão com 46. Então, a demanda aumentou e, infelizmente, a doação diminuiu devido à pandemia. E é por causa desse aumento que vocês agora pedem ajuda para a instituição, ou seja, os gastos não são poucos e essas famílias necessitam muito da ajuda da população, né? Isso. Infelizmente, o recurso nosso não está dando para suprir toda a demanda. E a gente pede, a gente pede encarecidamente à sociedade que abraça essa causa conosco, porque são nossos irmãos necessitados, não só do alimento físico, mas também do alimento espiritual, né? Do amor ao próximo. Nós estamos fazendo a campanha de alimentos, né? Mas se a pessoa falar, eu não posso doar o alimento, pode doar roupas usadas, toalhas de banho. E nós temos também a conta, que quem quiser doar em dinheiro, né? Nós temos a conta também do posto, do CNPJ do posto. Você é muito bem-vindo, gente. Eu convido a sociedade, em geral, para estar conhecendo nosso projeto, o nosso trabalho, que é um trabalho edificante e que ajuda muito os nossos irmãos necessitados. Márcia, muito obrigado, tá? Pelas informações e as pessoas que quiserem fazer alguma doação e vir até a Casa de Assistência Chico Xavier, fica na rua Pernambuco, 1010, bairro Cristo Redentor. A área de funcionamento vai até às 5 horas da tarde. Então, é importante vir, conhecer e também saber que o trabalho que eles realizam na cidade não é só para as pessoas do bairro aqui não, viu? Mas pessoas também que querem sair do mundo das drogas. São várias mulheres acolhidas em uma casa que se tratam, né? Pessoas que eram dependentes de álcool, de droga, que hoje vivem uma nova vida. Um rapaz de 27 anos foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira, suspeito de ter esfaqueado o próprio pai no bairro Ipanema, em Patos de Minas. Os dois teriam sido desentendidos por causa de gastos do filho sem autorização do pai. A polícia militar foi acionada após receber informações a respeito de uma vítima de esfaqueamento na rua Capitão João Garcia Rosa, esquina com a Antônio Fernandes Souza, que fora socorrida pelos próprios moradores até a chegada do SAMU. Em conversa com familiares, foi informado aos policiais que o filho da vítima seria usuário de drogas e que teria utilizado o cartão de crédito do pai sem autorização dele. Por esse motivo, os dois se desentenderam e o filho pegou uma faca para agredir o pai. O homem, de 50 anos, se afastou e correu para a rua. Ambos começaram a brigar e o filho atingiu o pai no antebraço. Em seguida, a vítima conseguiu retirar a arma da mão do rapaz, se desvencilhar e correr pedindo socorro. Pouco depois, ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital Regional de Patos de Minas. Já o agressor foi localizado pela polícia militar na casa dele e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas. Ainda segundo a polícia militar, ele estava bastante eufórico e agressivo. O perito também esteve no local do fato e apreendeu a arma utilizada no crime. Na sequência, aqui no News tem análise da notícia. Passageiros do transporte coletivo de Patos de Minas cobram fiscalização por superlotação de ônibus. Surto de Covid em asilo em patrocínio. Capela é desmontada para brigar idosos, suspeitos e infectados. No NTV News de ontem, nós mostramos o aumento nas vendas de medicamentos, mesmo sem comprovação científica e mesmo assim usados no tratamento da Covid-19. A farmacêutica alemã Merck, responsável pela fabricação da ivermectina, disse que não há evidências que comprovem a eficácia do remédio contra o coronavírus. De acordo com o Conselho Federal de Farmácia, a venda da ivermectina no Brasil teve um salto de quase 560% nas vendas de 2019 para 2020. Enquanto que em 2019 as vendas foram de cerca de 8 milhões e 190 mil unidades, em 2020 foi para quase 54 milhões de unidades. A farmacêutica alemã Merck, responsável pela fabricação da ivermectina, informou oficialmente que não há evidências da eficácia do medicamento, que é um antiparasitário contra a Covid-19. Os efeitos ainda estão em estudos e a Merck salientou no documento que não há nenhuma base científica para um efeito terapêutico potencial contra a Covid-19 em estudos pré-clínicos. Nenhuma evidência significativa para atividades clínicas ou eficácia clínica em pacientes com doença da Covid-19. E é preocupante a falta de dados de segurança na maioria dos estudos. Em patrocínio, uma casa que acolhe idosos teve realmente uma preocupação muito grande provocada por um surto de infecção, de contágio da Covid-19 ocorrido neste local que justamente abriga esta população que mais é suscetível aos problemas relacionados à Covid-19. Comigo aqui, dividido a tela, direto lá de patrocínio, Fernando Cássio, que é repórter da Difusora, da Rádio Difusora. Olá, Fernando, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite para você que está acompanhando o NTV News. Fernando, como é que está a situação aí de todos esses infectados? Quantos infectados e como é que eles estão aí conseguindo se recuperar dessa doença? Uma vez, como eu disse, é um público muito suscetível a esses problemas aí da Covid. Isso, Luiz. O Daí, boa noite novamente. Situação complicada aqui em patrocínio. O município que registrou o primeiro caso da Covid-19 no dia 14 de março de 2020 e desde então a Casa do Idoso Recanto São Vicente, que abriga 67 internos, não havia registrado nenhum caso positivo da doença. Mas nesta semana foram diagnosticados, até o momento, 24 idosos com Covid-19, dos quais 5 já foram encaminhados para o pronto-socorro municipal de patrocínio e os outros 19 foram levados para a capela da Casa do Idoso, a capela que, claro, utilizada para celebrações religiosas, mas neste momento de pandemia estava fechada. A diretoria da Casa do Idoso separou este espaço para que pudesse abrigar estes idosos infectados pela Covid-19, colocando leitos e dando os primeiros atendimentos clínicos para estes 19 idosos que, no momento, ocupam a capela. A Casa do Idoso conta com 40 funcionários que atendem, contando com fisioterapeutas, enfermeiras, faxineiras, membros da diretoria, destes 40 funcionários que hoje assistem a Casa do Idoso Recanto São Vicente, 11 também estão infectados com a Covid-19 e outros 4 estão com casos suspeitos de contágio pelo vírus. Então, uma situação bem complicada, um surto realmente de Covid na Casa do Idoso Recanto São Vicente, que desde o início da pandemia adotou medidas bem restritivas, tanto é que foram quase 11 meses sem nenhum caso registrado, mas nesta semana o surto chegou e tem afetado bastante os idosos internos da Casa do Idoso Recanto São Vicente. Fernando, esse é um público que é alvo também dessa primeira fase da vacinação, vacinas essas que não chegaram ainda para esses asilados. O Dair, na verdade, estes idosos que fazem parte da Casa do Idoso, como são institucionalizados, eles receberam sim a primeira dose da vacina Coronavac no último dia 20 de janeiro. Inclusive, estava previsto para o próximo dia 10 de fevereiro para que eles tomassem a segunda dose e assim, com o decorrer do tempo, estivessem de fato imunizados. Mas neste meio tempo, entre a primeira dose e a segunda, foram diagnosticados com Covid-19, tanto é que os 24 internos que estão com a doença não poderão receber neste momento a segunda dose. Muito bem. Fernando, eles então serão transferidos dessa capela para o Centro Viva Vida? É essa a informação? A informação é essa mesmo. O patrocínio, a Secretaria Municipal de Saúde, desde o início da pandemia, preparou um centro chamado Centro Viva Vida, que faz exames e diagnósticos diversos, preparou este centro para servir como hospital de campanha, mas até hoje não foi preciso utilizá-lo. Como os casos aqui no município têm crescido bastante, na tarde desta sexta-feira, a Secretaria fez os ajustes finais para preparar esse centro Viva Vida, para servir como hospital de campanha, que neste primeiro momento vai abrigar apenas os idosos que estão na capela do idoso. Eles serão transferidos para esse hospital de campanha para receberem melhores cuidados e melhores atenções no tratamento contra a Covid-19. Serão por volta de 30 leitos clínicos, além de dois semileitos de UTI e uma UTI montada neste hospital de campanha. Caso esses idosos agravem os seus quadros, a doença evolua, eles serão transferidos assim que forem liberando vagas na UTI da Santa Casa de Patrocínio para este local. Mas a expectativa é de que eles possam se recuperar e ficar bem de fato. Fernando, só para a gente confirmar, então, apenas um deles está em UTI? Apenas uma senhora está na UTI, no momento entubada. O quadro, de certa forma, estável, mas ela está entubada neste momento. De todos os 67, uma idosa está na UTI. Fernando, aqui em Patos de Minas, a gente viu também uma explosão de casos, tem vivenciado isso nos últimos dias. Você me acabou de dizer que o patrocínio também tem aumentado. Como é que tem sido o comportamento do morador de patrocínio? Porque houve um momento em que as pessoas relaxaram em meio à pandemia. Aí também ocorreu essa situação e agora as pessoas começam a se preocupar? Olha, complicada a situação. Eu acho que os patrocinenses e talvez a população em geral, a população brasileira, não levou e não tem levado, de fato, essa doença a sério. Aqui o que podemos ver nos últimos dias, principalmente, são praças lotadas, clubes cheios, bais, restaurantes, muitas pessoas que praticam exercícios físicos em avenidas, ruas, sem a utilização de máscara. Então, várias aglomerações. E nos últimos dias, os casos têm aumentado significativamente. Tanto é que no boletim publicado na tarde desta sexta-feira, o município registrou o seu maior número de casos ativos desde o início da pandemia. Hoje são 131 casos ativos com 61 óbitos em patrocínio. De quarta, desta última quarta para esta quinta-feira, foram registrados aí três mortes somente em menos de 24 horas aqui em patrocínio. Mas a população não tem respeitado, inclusive, na manhã desta sexta-feira, a Prefeitura Municipal anunciou um novo decreto restritivo a algumas atividades e aberturas de estabelecimentos comerciais, como, por exemplo, bares e restaurantes, que terão que fechar de segunda a sexta-feira às 18 horas. E nos sábados e domingos, nos finais de semana, terão que estar fechados. Fernando Castro, direto de patrocínio, falando dessa situação aí, então, desse surto de Covid em uma casa de idosos. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui no NTV News. O Daí, muito obrigado, abraço a todos e boa noite. Boa noite para você também. Olha, é grande a preocupação das autoridades de saúde com ônibus do transporte coletivo devido à face de propagação do coronavírus. E quando estão lotados, então, lógico, nem se fala, né? Mas em Patos de Minas, esse problema tem se repetido com frequência e os passageiros querem, é claro, uma ação da Prefeitura. O novo decreto de Patos de Minas, com algumas medidas para tentar frear o contágio pelo coronavírus, já está valendo. Basicamente, as atividades não essenciais serão obrigadas a fechar aos finais de semana. Para o transporte coletivo, continua valendo o decreto anterior. O número de passageiros não pode ultrapassar ao de cadeiras. Quem utiliza o transporte coletivo pede rigor à fiscalização pela Prefeitura de Patos de Minas, pois a determinação não é cumprida em muitas linhas. As imagens de ônibus lotados são comuns. Nesta quinta-feira, o corregedor do município disse que teve uma reunião com representantes da Pássaro Branco, que prometeram reforçar as linhas com maior demanda de passageiros. O transporte público vai ser mais uma vez revisado para que nós tenhamos mais ônibus, principalmente naquelas linhas que nós temos recebido mais reclamação, para que reforce essas linhas. A parte de higienização vai ser reforçada a partir de hoje em todos os ônibus. No dia seguinte à fala do corregedor, nesta sexta-feira, uma passageira que pegou ônibus da Rota 2, Distrito Industrial, registrou mais uma vez a superlotação, em um momento de preocupação com mais casos de Covid-19 e hospitais lotados. O prefeito de Patos de Minas disse que se a Pássaro Branco descumprir as determinações, sofrerá penalidades. Nós vamos estar sempre em diálogo com a empresa. E se caso não for cumprido as medidas, os protocolos, a empresa concessionária está sujeita às mesmas sanções de qualquer comerciante, qualquer cidadão. Nós também perguntamos à Prefeitura sobre a fiscalização de ônibus, se houve alguma ou aplicação de multas neste ano, mas ainda não fomos respondidos. Nós questionamos a Pássaro Branco, que disse que toda vez que chove há um aumento de passageiros, mas informou que vai corrigir o problema. Vamos à análise da notícia com a jornalista Ludmila Bahia, que divide tela comigo nesta noite de sexta-feira aqui no NTV News. Ludmila, boa noite. Muita coisa acontecendo, surto em casa de idosos, lá em patrocínio, essa questão dos ônibus. Há muito para se discutir ainda, mesmo com a pandemia, com quase um ano, parece que a gente ainda não conseguiu se escolar, aprender como é que temos que nos comportar, cobrar e inclusive atuar em meio a um problema sanitário como esse, né? Boa noite, Odair. Boa noite a todos que acompanham a análise da notícia do NTV News. Sabe aquela tecla que a gente vai batendo, 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 até o dedo calejar, mas parece que não tem efeito? É algumas questões que a gente tem visto aí em meio a essa pandemia. Olha que triste, em realidade, esse surto de Covid-19 em um asilo de patrocínio, olha só o desespero para poder correr e atender essas pessoas que estão infectadas, tem também suspeitos entre esse número de 67 internos ao todo, 27 aí entre suspeitos e confirmados, que a gente acabou de receber essa informação também e verificada pelo repórter de patrocínio, a gente agradece essa participação, inclusive. Mas essa questão do ônibus, Odair, é difícil uma semana passar sem a gente receber reclamação do usuário do transporte coletivo sobre essa situação. Decreto e nada para Pássaro Branco é a mesma coisa, porque o que a gente vê é a repetição do erro colocando o passageiro em risco, porque a gente sabe, já foi alertado, inclusive, pelos especialistas, pelas autoridades em saúde, sobre o risco de contaminação nesse ambiente que é facilmente a propagação do coronavírus num ambiente apertado, muitas vezes com pouca ventilação, que as pessoas ficam muito próximas às outras e nada. Ou endurece a fiscalização ou cobra, porque senão vai ficar difícil e essa cena talvez complete um, dois, e a gente espera que essa pandemia, essa vacinação aí, possa ser acelerada, porque senão também vai ficar difícil e a gente espera que realmente a prefeitura endureça, que esteja junto, porque o decreto está lá, né? A gente estamos em meio a um decreto municipal, não houve nenhuma alteração aí de medidas para o transporte coletivo, mas é preciso estar junto, é preciso fiscalizar, porque o povo está cobrando, o usuário está cobrando. A realidade é de muitas linhas superlotadas. Enquanto isso, a gente sempre tem essa resposta da Pássaro Branco, não, a gente vai resolver, está tudo certo, mas quando virá essa solução definitiva? Até quando essas pessoas vão ter que pedir, pelo amor de Deus, olha a gente aqui, a gente precisa de atenção, muitos estão fazendo a parte deles, sim, mas quando chega num local como esse, como que faz a parte? Então é o que a gente espera que aconteça. O Pássaro Branco disse, olha, a gente vai resolver, mas essa é a resposta toda vez que a gente cobra aí da Pássaro Branco uma medida. E o prefeito disse, olha, a gente está conversando. O corredor do município disse, olha, a empresa se comprometeu a aumentar o número de ônibus para que isso não se repita. Também é uma resposta que já foi dada várias vezes ao jornalismo da NTV e à própria prefeitura na gestão passada. É preciso de colocar essa fala em prática. Pois é, Ludmila, e o número de casos continua aí numa crescente assustadora, né? A gente vai colocar aí na tela agora para fazer esse comparativo, porque nós temos aí mais 133 casos no intervalo de 24 horas, pulamos de 6 mil para 6.133. É realmente assustador e vai aí cada vez mais aumentando, né, Ludmila? Inclusive, dificultando esses atendimentos. O Daíra, a gente escutava o Fernando, repórter de patrocínio, dizendo que lá é o maior número de casos ativos desde o início da pandemia. Essa também é a realidade em Patos de Minas. Quando a gente tem aí na tela 841 pacientes se recuperando em casa, isso quer dizer pessoas com a COVID-19 ativas, somadas também ali, a mais 57 casos, isso só de Patos de Minas. Ou seja, cerca de 900 pessoas aí com a COVID-19 se tratando, seja em isolamento domiciliar, sejam internadas. É o maior número, seguramente, de toda essa pandemia em Patos de Minas. Realidade vivenciada também por outros municípios. Olha só a quantidade de mais pessoas internadas em 24 horas. Ontem era 49, hoje já temos 57. E uma questão que a gente aguarda é com relação a esses óbitos confirmados, porque a gente tem a notícia que mais pessoas morreram de COVID-19 essa semana em Patos de Minas e não houve atualização ainda do boletim epidemiológico da Prefeitura Municipal de Patos de Minas. Mas só por aí, e olha que a gente sabe que não há testes de COVID para todo mundo, mas só da gente ver essa tela a gente já arrepia, preocupa ainda mais porque é sinal vermelho aqui no município. Vamos ver também, Ludmila, dá uma olhada na nossa estrutura hospitalar, porque a questão é muito preocupante. Essa é uma estrutura que ela está cada vez mais frágil, tanto o público como também, não poderia deixar de ser os particulares, né? A rede privada hospitalar continua também com uma lotação muito em alta, né? O Daí, é preocupante porque ontem a gente não tinha uma ocupação de 100% de leitos de UTI. E olha só o que aconteceu hoje, quase 107% a ocupação de leitos públicos e privados. Isso quer dizer que hospital privado em Patos de Minas não tem vaga, não tem vaga para atender doentes. Fiquei sabendo de uma notícia hoje, uma paciente vinda de Lagoa Formosa, de ambulância, cedida até pela prefeitura do município, ela tem plano de saúde, então procurou um hospital particular na cidade, foi de ambulância batendo de hospital particular em hospital particular, ela chegou em um hospital particular aqui de Patos de Minas e paz, Dadaí, ela só conseguiu internação porque duas horas antes havia morrido uma pessoa de covid-19 no hospital. Olha só a situação que chegamos, ela ainda teve que esperar horas na ambulância até que o leito fosse desinfectado para que ela pudesse adentrar e receber os cuidados em leitos de UTI, então não há vaga também em leitos clínicos de hospital particular, olha só, quase 180% a ocupação, leitos clínicos cai um pouco em relação a ontem a ocupação, mas de UTI em hospital público, olha só, aumentou, então a gente tem um retrato do caos à beira de um colapso. É um absurdo muito grande até porque a gente esperava que essa situação ela alcançasse um platô e depois depois fosse reduzindo, ainda mais em meio à vacinação, fato inclusive grave que lá, precisa ser investigado inclusive, lá em Patrocínio, por exemplo, o repórter citou que os idosos já tinham sido vacinados, primeiro a vacinação e aí em meio a tudo isso, essa vacinação já começaram a surgir os casos por lá. Ludmila, por falar em vacina, vamos ao vacinômetro? Vamos dar uma olhada? Uma questão que a gente precisa falar da vacina é que tomou a primeira dose e a pessoa não está 100% protegida e aliás, nem tomando a segunda dose garante 100% de imunização, tanto é que a gente tem nenhuma vacina no mercado que protege 100% contra a Covid-19, então só depois da segunda dose para a pessoa ter uma proteção maior, o que ainda não ocorreu, as pessoas asiladas também em patrocínio, então as pessoas estão ainda expostas e essa situação, mesmo para aquelas pessoas que já receberam a vacina, tem que ficar atentas, porque a imunização aí de cada fabricante, de cada laboratório, só vai valer depois de 15 dias após a segunda dose, então fiquemos atentos a essas informações também, porque não vai receber uma dose que está 100% protegida. E outra coisa, esses pacientes não podem tomar agora essa dose, vão esperar ter que curar um período maior, porque aí tem aquela questão também de criar anticorpos e isso reforça inclusive a situação de termos que nos cuidar mesmo depois de vacinados, né Ludmila, porque aí essa situação pode voltar a ocorrer, é máscara, álcool em gel, continuar com os cuidados durante muito tempo ainda. Certamente, esses cuidados eles vão prevalecer e vão perdurar, é claro que depois que a gente tiver uma massa vacinada a gente vai ter aí mais pessoas protegidas e claro, diminuindo o índice de infecção, mas isso não quer dizer que devemos abandonar por completo aí os cuidados, porque isso seria uma ignorância total. Vamos então ao vacinômetro colocar na tela aí, porque a gente tem que acompanhar essa situação para sabermos justamente como é que está, em que pé que está, o número de pessoas que já receberam as doses dessa vacina contra a Covid, Ludmila? Pois é, esses são os números da Prefeitura de Patos de Minas que informou que até o momento temos aí quase 4.400 pessoas vacinadas no município, mas a maioria profissionais de saúde e temos aí 159 asilados que já foram, pessoas que vivem em asilos que já foram vacinados. É aquela questão, vacina chegando a conta gota em ritmo lento em Patos de Minas, outros municípios também, é a realidade em Minas Gerais, é a realidade no Brasil, infelizmente. Gimiro, por falar em pandemia, por falar em vacina, em Covid, em surtos, pode voltar aqui para mim, Luiz? Hoje, nós tivemos aí, desde ontem, começamos a TV durante essa semana aí, mostramos aqui na TV, medidas que gestores estão começando a tomar justamente em meio a essa situação tão grave, que tem ficado cada vez mais grave aí em meio a esses casos que vão só crescendo assustadoramente. E tem medida mais rígida em Lagoa Formosa, né? Vamos colocar aí na tela, são medidas necessárias neste momento, já que chegamos a um extremo, né? O Daí, é aquela questão, ou age agora e com firmeza, é o que a gente vem falando há muito tempo com relação a essas medidas, porque senão a gente vai ter dias e um cenário ainda pior, infelizmente, porque a gente tem esse retrato e esse parâmetro em outras cidades, então a gente não está falando por achismo, a gente está falando com base do que ocorreu em outras cidades. A Prefeitura de Lagoa Formosa decidiu endurecer também e lá, a exemplo de Coromandel, a exemplo de Rio Paranaíba, que já implantaram, também vai valer o toque de recolher, então haverá restrição na circulação das pessoas, a gente tem ali na segunda tela e assinado esse decreto que foi publicado nesta sexta-feira em Lagoa Formosa, que haverá então essa restrição na circulação de pessoas também para tentar aí controlar a doença, porque é um cenário extremamente preocupante, Patos de Minas e região e a gente sabe que muitos municípios dependem da Micropatos de Minas porque é aqui que está instalado o hospital de referência do estado de Minas Gerais para atender essa população, então é aquela questão, tomar medidas porque com o sistema de saúde já saturado, como é que essas pessoas vão receber atendimento? Então é hora de tomar medidas e foi isso que aconteceu também em Lagoa Formosa. Vamos fazer um intervalo rapidamente, Ludmila, daqui a pouco a gente fala que depois de dispensar profissionais da saúde e da linha de frente, a prefeitura volta a recontratar e depois do hospital de campanha, pacientes reclamam da lotação na clínica de especialidades. A clínica de especialidades que funciona no mesmo prédio do hospital de campanha na Avenida Marabá enfrentou superlotação nesta sexta-feira. Além da triagem de Covid-19 que veio para o hospital de campanha, a clínica de especialidades também foi transferida para a mesma estrutura. Com poucos dias de funcionamento, o local tem tido inúmeros problemas, entre eles a superlotação. Telespectadores enviaram vídeos que comprovam a situação. É possível ver pessoas aguardando o atendimento em pé. Deste ângulo, algumas, devido à quantidade de pessoas, acabam não respeitando o distanciamento recomendado. Olha, isso aqui é o que estão pedindo na cidade para não ter aglomeração. E isso é na clínica de especialidade com vários idosos, todo mundo aglomerado, sem contar lá dentro. Isso aqui agora está pouco, tinha mais. Então, como que a gente mantém o distanciamento, como que a gente controla uma pandemia, sendo que a própria prefeitura não dá para a gente uma segurança. Muito bem. Ludmila, nós temos aí uma situação que ocorre depois justamente daquele fechamento da UPA, muda-se tudo para o hospital de campanha, mas já se tem uma demanda de trabalho ali. Dá para a gente considerar que tudo isso interfere nessa superlotação aí, não. Alguns profissionais de saúde alertaram sobre essa questão aí, né, profissionais que temiam que isso pudesse ocorrer. Fato é que a prefeitura tem mais um problema a resolver, porque no momento como esse, ficar esperando ali, promovendo essa aglomeração, certamente não terá um desfecho nem um pouco agradável. então é hora também de verificar essa situação, corrigir o problema, porque é urgente toda essa situação aí, Odai. Odimila, olha só, depois que teve essa transferência dessa ala Covid para o hospital de campanha, diversos profissionais foram desligados pela prefeitura, até por uma questão aí, alegada pela própria prefeitura, de economia, dos cofres públicos, uma vez que a própria prefeita chegou a dizer que o dinheiro que foi enviado na gestão anterior para tratar pacientes com Covid já estava se esgotando, daí fizeram essa mudança. Dentre essas pessoas que foram então liberadas, que foram aí desligadas do serviço público, uma técnica de enfermagem que trabalhava desde o início da pandemia na linha de frente ao coronavírus, ela ontem falou com a nossa reportagem que está indignada porque outros profissionais foram chamados novamente para trabalharem, mas ela não foi e ela quer entender quais são os critérios desse desligamento, desse chamamento e o porquê dela não ter sido novamente integrada ao quadro de funcionários públicos nessa guerra contra a Covid-19. A gente vai mostrar esse material aí. Até hoje, a Dênia, que é técnica de enfermagem, tenta entender os motivos do desligamento dela e de outros 19 profissionais da saúde que atuavam de frente do combate ao coronavírus. Ela recebeu o comunicado no dia 27 que não fazia mais parte da equipe. No dia 1º, o convidário de Patos de Minas foi transferido para o hospital de campanha. Recebi um comunicado, uma ligação, foi por telefone no dia 27, 27 de janeiro, numa quarta-feira, eu estava na casa da minha filha e recebi uma ligação da coordenadora da enfermagem da Lila, falando que era para mim comparecer na secretaria de saúde que eu precisaria ir naquele dia para estar assinando um contrato de desligamento do hospital de campanha. Pensei assim, meu contrato, eu fui chamada na prefeitura e renovei o contrato para 28 de março de 2021. Então, eu fiquei por entender, nem sabia, eu nem sei qual foi a minha reação, nem soube o que eu perguntava para a Dalila, porque ela falou para mim, para mim estar naquele dia que a prefeitura mandou um comunicado para que eu fosse lá naquela data, naquela exata data do dia 27 de janeiro. Com certeza, eu acho que não é o momento de desligar ninguém por enquanto, porque nós estamos vivendo uns tempos críticos, e a tendência é cada dia piorar mais ainda. O jornalismo da NTV mostrou caos logo no primeiro dia de atendimento. O que deixou Dênia indignada foi a contratação de outros profissionais no lugar dos que foram mandados embora. Hoje mesmo, fiquei sabendo de uma pessoa que entrou em contato comigo, falando que ia trabalhar comigo, só que eu falei com ela que eu não fazia mais parte, que eu havia sido desligada do quadro de funcionários do pessoal do hospital de campanha. Nesta quarta-feira, o prefeito de Pato de Minas afirmou que mandar funcionários embora foi uma decisão necessária. É preciso manter a estrutura por mais tempo com menos recursos. Então, nós estamos mantendo a mesma capacidade de atendimento, então é possível a qualquer momento aumentar o número de profissionais, reduzir, a doença é sazonal, é dessa maneira, na hora que ela diminui, a prefeitura não pode continuar gastando do mesmo tanto, na hora que ela aumenta, aí precisa investir mais. Isso é completamente natural, é assim que está acontecendo em todos os lugares desde o início da pandemia. Segundo a técnica de enfermagem, mandar pessoas embora nesse momento da pandemia, vai gerar um grande estresse em funcionários que ficaram, sem contar que muitos podem ficar sem o atendimento, por causa do adoecimento dos profissionais que atuam na área de frente. pessoas que não sei se estão preparadas, nós que já trabalhamos lá, já trabalhávamos lá, já tinha uma certa experiência, não que sabemos tudo, mas assim, o básico, nós já sabíamos e já estávamos tirando de letra o que é a nossa função lá, né? O Dmyla é compreensível indignação dessa ex-funcionária então aí, diante dessa situação preocupante, como a gente vem dizendo por aqui, mas também com relação até pelo fato dela perder o emprego num momento como esse e ver outras pessoas sendo contratadas e ela que já tinha uma certa experiência não ter sido chamada de volta, né? E quanta experiência lidando há muitos meses com essa pandemia e aí a gente ficou por entender quais são os critérios, que dispensa uns e contrata outros, deve ter tido algum, mas essa questão que o prefeito Falcão coloca, que é preciso observar e aí às vezes dispensar e recontratar, mas quando a gente está falando de pandemia é muito instável a gente tomar alguma medida até mesmo o momento que já apontava para um crescimento, quando houve esse cancelamento de contrato com essas pessoas, já havia esse aumento, essa curva para cima com relação ao número de pessoas infectadas no município e também com relação à ocupação hospitalar. A gente fala aí de cerca de uma semana entre o recuo, o declínio do prefeito Falcão com relação a essa medida que ele resolveu dispensar e agora sim está recontratando profissionais para poder atuarem na linha de frente no combate à Covid-19. Então é preciso ter muita cautela, é preciso ter muito critério ao tomar essas medidas porque fica aquela questão, às vezes fala uma coisa hoje como aconteceu algumas vezes com algumas ações na própria Prefeitura de Patos de Minas de ter que falar uma coisa e poucos dias depois recuar da medida porque acontece exatamente o contrário como foi também com a questão da volta às aulas. Quatro dias depois de ter anunciado a volta às aulas teve que recuar para poder dizer, olha, não vai ser possível fazer esse retorno devido ao aumento de casos. De novo a gente vê essa situação se repetindo aí também com relação aos funcionários. Já havia quatro pessoas já afinadas ali na batalha contra a Covid dispensadas e agora chamando pessoas daquele chamamento emergencial feito no ano passado para poder atuarem na Covid-19. Aí, Odário, a gente tem até uma resposta da Prefeitura que disse com relação a essas contratações. Temos sim, Ludmilla. Está aqui comigo essa resposta. Vou só abrir aqui o meu celular porque aí tem uma questão que a gente fez contato, a gente checa a informação e também busca a resposta porque em nota a Prefeitura disse que a contratação ou encerramento de contratos de profissionais para atendimentos ou tratamento da Covid-19 ocorre mediante demanda visto que a pandemia é dinâmica e o cenário epidemiológico varia. O texto diz ainda que até mesmo por isso desde o início os contratos são temporários por 90 dias podendo ser ou não renovados. Ainda de acordo com a nota o quadro atual exige novas contratações até porque há profissionais afastados por recomendação médica diz o texto e essa vacância precisa ser preenchida para garantir assistência aos pacientes e condições humanas de trabalho aos servidores ativos. A nota termina dizendo que por isso há convocações sendo feitas no momento. Está aí a explicação ou pelo menos uma resposta da Prefeitura sobre essa situação. Falta a questão de explicar o critério porque não chamar as pessoas que já haviam sido convocadas então vai rolar todas as pessoas que foram se apresentaram chamamento emergencial a gente não sabe essas questões aí e aí aquela questão também de ter cautela ao tomar medidas porque a gente tem visto aí mudanças e recuos pouco tempo depois de tomar uma decisão então quando a gente fala de Covid-19 a gente está falando de vida de preservação da vida nessa hora a gente não tem como economizar é preciso colocar o que há encaixa exatamente para poder lidar com a pandemia para lidar com a Covid-19 endurecer medidas fiscalizar principalmente estar junto ali vendo se as pessoas se as empresas estão tomando as medidas adequadas e cobrar também que essas pessoas o façam porque o que não dá é para ficar nessa nesse né chove no molho vai e volta porque senão fica confuso para todo mundo e com muitas explicações pelo caminho a dar viu para a gente mudar de assunto aqui hoje a defesa civil fez alertas a meteorologia disse que viria e a chuva veio bem típica de verão com pancadas agora à noite inclusive pancadas fortes a gente tem até imagens aí de uma câmera aqui da NTV mostrando justamente agora em menor intensidade mas ainda há pouco alguns minutos nós tivemos chuva bastante forte em Patos de Minas pois é a gente tem aqui na parte alta da cidade também trovões raios mas a chuva deu uma acalmada mas é aquele momento até o professor Adalberto Vieira especialista em climatologia explicou né que poderia ocorrer mesmo essas pancadas de chuva com volume maior em curto espaço de tempo choveu pouco em curto espaço de tempo mas aliás choveu até com volume razoável né mas em um curto espaço de tempo então fiquemos atentos aí para os problemas para áreas de alagamento em Patos de Minas para evitar acidentes queda de árvores e outras coisas mais até porque a previsão é de que isso ocorra até no sábado né chuvas fortes aí em nossa região Ludmila então é isso a gente encerra por aqui o NTV News de hoje e a gente volta amanhã certeza às 19 horas certeza se Deus quiser amanhã 19 horas nova edição do NTV News mas claro fique sempre atualizado com as notícias também lá pelo patosja.com.br obrigada a todos pela companhia beijo tchau tchau então você já sabe né a chefe já avisou aí ó acesse o patosja.com.br e fique bem informado o NTV News volta em nova edição amanhã como eu acabei de dizer não perca viu todas as notícias de Patos e região aqui na tela da NTV até lá e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto